Música Câmeras de segurança gravaram o momento em que o garçom e ex-paraquedista Jair o Jônata de 24 anos foi executado nessa segunda-feira dentro de um trem do ramal Santa Cruz na estação Magalhães Bastos em Deodoro na zona oeste do Rio. Em seguida, outros passageiros se levantaram e saíram apressados do vagão. Nesta quinta-feira, a justiça decretou a prisão temporária de Hugo César, suspeito do assassinato. A delegacia de homicídios investiga o caso como execução e se o assassinato for um crime passional, a vítima, e foi enterrada nessa quarta-feira no cemitério Jardim da Saudade, em paciência na zona oeste, teria sido ameaçada por ter supostamente se envolvido com uma mulher casada. Hugo, o suspeito, foi levado por agentes do Bangu presente, levado para a 34ª DP, e, em seguida, conduzido pela PM para a delegacia de homicídios. O delegado Luiz Otávio pediu a prisão do suspeito, que foi decretada pela juíza Isabel Tereza no plantão judiciário. Segundo a polícia, o suspeito usava máscara e boné e cobriu as câmeras do vagão com uma fita antes de cometer o crime. Testemunhas afirmaram que ele fez o disparo e desceu na estação logo antes das portas fecharem. Informação foi comprovada por imagens de outras câmeras. A polícia apreendeu com Hugo uma mochila... A polícia apreendeu com Hugo uma mochila com roupas e um rolo de fita adesiva azul. Outro suspeito é investigado por furtar a mochila de Jair depois de morto. Imagens mostraram o momento em que o homem leva a bolsa.